Fala galera, os futuros bombeiros e bombeiras, vamos a nossa aula 3 e hoje eu vou trabalhar com vocês a parte de equação modular, vocês vão perceber que existe um conceito, se você pegar a manha, todas as equações praticamente você resolve, é claro que cada equação às vezes traz um detalhe ou outro, por exemplo, essa equação aqui, ela traz a equação do segundo grau, então a gente vai perceber como que você aplica o conceito e aí depois você precisa lembrar os conceitos de uma equação quadrática, beleza? Então são esses os detalhes, pode acontecer uma equação modular aplicando logaritmo, enfim, então cada exercício vai ter o seu detalhe maior, beleza? Bom, a primeira coisa que eu preciso lembrá-los é o conceito, vamos pensar o seguinte, olha só pessoal, vou pegar aqui assim, módulo de x igual a k, vamos pensar, igual a uma constante, esse k, por exemplo, ele precisa ser maior ou igual a zero, a questão é como que você você encontra os valores de x, melhor dizendo, como que você elimina esse módulo, sempre com duas sentenças, a partir do momento que você tem uma incógnita dentro do módulo, certo? Você, para você eliminar esse módulo, você acaba caindo em duas sentenças, nesse caso aqui pessoal, a primeira sentença é o seguinte, pensa comigo, você vai tirar o que está aqui no módulo do jeito que está e você iguala a essa constante do jeito que ela está lá, pronto, x igual a k, é o primeiro valor. O segundo valor é o seguinte, você tira do módulo do jeito que está lá e você vai mudar o sinal da parte externa, no caso aqui eu vou colocar x igual a menos k, pensa, se você pegar o valor de k e jogar aqui, aplicar módulo, aí você vai encontrar módulo de k igual a k, por ser uma constante, e se você jogar menos k, módulo de menos k é igual a k, então está tudo certo, então mais uma vez, você tira do módulo do jeito que está lá e iguala do jeito que está lá, ótimo, e depois você tira do módulo do jeito que está lá e muda o sinal da parte que está do lado de fora, pronto, pensando nisso, vamos pegar esse exemplo, veja, dentro do meu módulo eu possuo incógnita, então ali eu vou tirar duas sentenças, a primeira pessoal vai ser o seguinte, deixa eu inverter aqui, pensa comigo, eu vou pegar o que está dentro do módulo e copio igual, x ao quadrado menos 8x mais 13, certo, e eu igualo, no caso aqui, a 1 que é do jeito que está lá, pelo conceito que eu acabei de ver, então eu vou tirar igual e igualar igual, vou resolver essa equação, depois eu penso na minha segunda sentença, beleza, então vou passar 1 para cá, x ao quadrado menos 8x, aí ele vem menos 1, mais 13 com menos 1, mais 12 igual a 0, estamos diante de uma equação do segundo grau completa, vamos aplicar a fórmula de base, então eu tenho aqui, discriminante, b quadrado menos 4c, então delta vai ser o seguinte, o nosso b é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o c que é 12, o discriminante então vai ser 64 menos 48, certo, então o discriminante é igual, se eu faço 64 menos 48, isso é igual a 16, beleza, então delta maior que 0, nós vamos encontrar duas raízes reais diferentes, continuando, x é igual, a fórmula de base em si, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, beleza, então aqui, x é igual, o nosso b é menos 8, ou menos na fórmula fica então 8, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, sobre 2 vezes o a que é 1, então daqui pessoal, nós vamos ter x linha, se você somar 8 mais 4, 12 sobre 2 que é 6, se você subtrair, 8 menos 4, 4 por 2 que é 2, pronto, fizemos a primeira parte, temos a segunda parte que é o seguinte, deixa eu colocar aqui, 2, você vai tirar igual, do que está aqui no módulo, então vai ficar x ao quadrado, menos 8x, mais 13, igual, e aí você vai mudar o sinal da parte que está do lado de fora, nesse caso, menos 1, passa para cá, x ao quadrado, menos 2x, vem mais 1, então fica mais 14, isso é igual a 0, mais uma vez, uma equação do segundo grau completa, então bora lá, discriminante, já levei a fórmula aqui, então você vai tirar, o b é menos 8, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a que é 1, vezes o c que é 14, discriminante então vai ser 64 menos, aqui ó, vai dar 14 vezes 4, 16, vai 1, 56, beleza, continuando, discriminante, fazendo essa diferença vai dar 8, então delta maior do que 0, nós vamos encontrar duas raízes reais distintas, aí você olha e fala assim, ah, mas o delta não vai ser uma raiz exata, não tem problema, não tem problema algum, beleza, continue, então aqui ó, a variável é x, x é igual, utilizando a fórmula de Bhasker, menos b, o nosso b varia nos 8, então fica 8, mais ou menos, raiz quadrada de 8, se você efetua as contas, você vai encontrar 2 raiz de 2, certo, então parte eu consigo tirar da raiz, e parte eu não consigo, fica lá dentro, tudo isso dividido por 2 vezes 1 que é 2, eu posso simplificar tudo por 2, então meu x vai ser 4 mais ou menos raiz de 2, ali eu separo, ó, x linha, 4 mais raiz de 2, x duas linhas, 4 menos raiz de 2, então pessoal, percebam que essa equação modular, ela possui 4 raízes, que nós encontramos aqui ó, 2, 6, 4 mais raiz de 2 e 4 menos raiz de 2, aí como você está resolvendo equação, você precisa no final de tudo, colocar o que? A solução final, então vai ser o seguinte, vou colocar esses dois aqui primeiro, tá, 2, 4, e agora eu vou colocar o seguinte, ó, 4 mais raiz de 2, que é o primeiro valor, e depois 4 menos raiz de 2, que é o nosso segundo valor, então, toda vez que você trabalhar equação modular, né, parte pessoal, parte desse conceito aqui inicial, certo, e a partir dele, você vai pegando a equação dada, e vai vendo o que há mais que ela traz consigo, nesse caso, foi uma equação do segundo grau, poderia acontecer o seguinte, de uma das equações, não ter solução, e aí você ficaria com duas raízes, então pode acontecer muitas coisas, trabalhando a parte de equação modular, mas o que você não pode esquecer é justamente o conceito, fechou? Então, no mais, se for o caso, reveja a aula, pegue mais questões dentro dessa parte, resolva, pessoal, então eu peço assim, se inscreva no canal, dá like aí, porque é bom para mim, entendeu? Porque aí o YouTube vê que tem pessoas seguindo, pessoas procurando, e aí eu decolo cada vez mais, e você também, fechou? Tamo junto, bons estudos a todos, e até a próxima!